FANTÁSTICO DE VOLTA CANAL FIFATRADE CHANNEL mais um vídeo pra vocês aqui galerinha muitas dicas aqui em vamos lá olha só já vou começar com quem gosta de filtro aqui ó tá bem interessante vamos lá França 1 ok show de bola aqui coloca ouro depois vocês podem unicar prata e bronze ali por enquanto ouro e aí vocês vêm aqui ó vamos lá vamos tentar filtrar aqui logo o melhor que tem aqui que é o PSG jogadores do PSG aqui ouro no mínimo aqui deve estar 2.600 aqui neste momento 2.500 saíram aqui vamos ver 2.400 então 2.400 vamos lá isso aí 2.400 acabou de sair em acabou de sair um aqui vamos dar uma olhada ó vamos tentar filtrar o ideal aqui pegar abaixo de 2 já lançar 2.400 pra vender neste momento ó ah mano uuuh já deu tá vendo ó já posso lançar 2.400 ali já vende legal isso vocês podem tentar encontrar com vários jogadores dentro desse time aqui tranquilos esse é um filtro muito bom vamos ver se já saiu aqui vamos ver se dá pra pegar ele aqui ó vamos já lançar então vocês verem sair né ó 2.400 vou lançar uma hora mesmo logicamente a gente tentar pegar o mais barato possível vou tentar passar pra vocês vários itens aqui ok um deles é esse daí vamos passar pro próximo filtro dentro da mesma liga ali vamos aqui ó vamos descer aqui aqui ó esse é o outro tá só que aí ó o mínimo dele aqui é 900 aí vocês vêm aqui ó vamos aqui ó 950 vamos ver mil vamos ver 500 tem de mil aqui ó mil tem já vende por mil legal em 1100 mil 100 é 49 ali consegue vender tem uma página e uma página e meia ali praticamente então mil coins aqui é o mínimo aqui que sempre que a gente consegue encontrar vamos ver ó 9 bom beleza 900 vira e mexe caiu aqui ó tem um lance naquele lá de 750 já não tem de mil legal um número 100 e vão tentar filtrar no fundo lá beleza e aí vem aqui ó tentar x e o pegamos aqui ó um de 800 já lançamos 1100 já tá no lucro comprou vendeu em pessoal comprou vendeu tem um lance aqui de 600 tal comprou vendeu esse aqui pode ser até um pouquinho mais caro não importa lançando aí no mínimo você já tem um lucro legal por carta tá e vocês podem ver que tá saindo direto são várias cartas olha vou lançar isso aqui também o miss sem vou lançar me sem nele aí pronto me sem show de bola o ideal comprar mais barata que é uma ouro ouro raro ali sempre é sai um pouquinho mais caro mesmo acima de 700 ali não tem importância não vamos novamente aqui ó agora leão vamos leão aqui ó mil cois vamos ver como tem mil cois ou para tem bastante ali tá bom vamos nos 900 então no leão é o terceiro top 3 tendo essa liga é o terceiro nome venderia de 900 venderia tá eu ver aqui 900 tá ó pode ver que tem um aqui de 850 tal o acabou de sair esse daqui beleza vamos tentar pegar os outros ali né tem alguns lanços ali que você pode dar também já vender por 950 tem momentos que ele vende até mil tá esses jogadores dentro desse time aqui dessa liga legal então se vocês quiserem colocar aí pra fazer esses filtros aí e comprar é uma boa tá tchau se o psg um dos melhores aqui tá bom como eu já mostrei tá bom para jogadores específico específicos aqui pra vocês lucrarem agora muito em ó sérgio pode anotando aí sérgio sai pá tá pessoal esse aqui ó rico o pai em esse aqui tá acima de 3 mil chovei 3 3 100 3 200 3 300 olha só olha tá 3 500 o mais barato aqui ó tá é do psg tá vendo ó ó tem um lance aqui ó um lei ó esse lance em dá pra comprar mais barato em pessoal 2 400 ele ó mil cois aí eu daria aquele lance lá tá aí que eu tenho tanto lance dado ali já talvez a gente possa vencer esse daqui 10 minutos não esperar um pouquinho tá mas eu daria esse lance aí venderia já por 3 e 500 até uns 3 700 nesse momento aqui deixa eu ver 3 700 ó 3 700 uma página só tá mas aí quer vender logo 3 500 é o preço tá 3 e 500 já venderia ali tranquilos podem ver que eu já vendi vários tá vou entrar aqui ó já vendeu 3 aqui eu já vou entrar pra vocês verem tá só tenho mais duas opções de compra ou de lance aqui bom próximo jogador pra vocês tentarem sniper aí pra agora tá ó estamos gravando aqui ó 5 e 40 da manhã 5 e 40 nesse dia como é que dia que é dia 5 de novembro show de bola em ó augustin vamos lá augustin augustei pronto já achou que é o primeiro beleza mesma coisa pessoal 3 e 100 oia 3 mil 3 3 3 3 3 2 900 venderia rápido em ó 3 mil não vão baixar mais uns aqui pronto 2 900 já vem em 2 ó sai uma de 3 de 2 700 aqui não vou pegar tá mas ó 2 e 300 eu vou dar em 2 300 e mais aqui é isso aí ontem também ser aquele lance ou um acabou de sair mais uma 2 800 pessoal fiquem ligado sempre tem lances bons aqui de 400 450 tá uma carta não raro dá pra vocês encontrarem mais barato tá pode ver que ela na jogador francês também tá vocês podem ver que dá pra vocês tentar sniper aqui ó já saiu uma de 2 800 tava uma de 2 700 ali e a gente já perdeu alguns lanças vou até mostrar os lanças que nós perdemos aqui pra vocês lá no final vamos lá no final vamos lá no final já passo por esses aqui vamos lá no finalzão ó o que que a gente perdeu aqui ó cadê ele aqui ó 2 e 300 perdemos 1 tem mais ali deixa eu ver se tem mais augustin ó 2 e 100 2 e 500 tá então manos deixa eu dar a instância aqui ó já vai passar por esse daí tá calma que a gente vai falar por ele ó o remi já vamos falar dele também tá o sérgio rico 2 e 500 2 e 600 acabamos perdendo esses esses lances todos aqui né deixa eu só dar uma liberada aqui ó mais um aqui ó sérgio rico 2 e 600 vamos entrar nesse jogador aqui ó mamba olha só em mano vende 9 mil coins em dá uma olhada aí na sua plataforma tá tava 8 mil agora já tá 9 mil coins jogador topzera em topzera vamos liberar o augustin aqui topzera para trade né lógico show de bola hein vamos lá vamos daqui a pouco eu entro nos vendidos ali calma aí menino calma aí ó like hein pessoal não vai esquecer o likezão não hein lá e aí sim beleza hein bom 2, 5 minutos eu não vou dar esse lance aqui não mas depois a gente volta aí augustin vale a pena hein pessoal deixa eu dar uma olhada nesse jogador aqui que ele tava acima de mil coins esse aqui tanga coloca tanga aqui já acha tá deixa eu ver aqui ó vamos dar uma olhada aqui nos mil não tem ooooh olha só hein vamos colocar em aberto aqui vamos ver como é que encontra ele aqui ele é só hein ó danado será que ele valorizou tanto assim mano caracoles mano tava mil ontem a noite né mais conhecido como segunda né ontem a noite tava é bem mais caro então bem mais barato agora está bem mais caro rapaz dois e quinhentos dois olha acabou de sair aqui olha lançar agora em lançar olha tabelar em um comprar uma noite já lançar agora certeza certeza lançaram tudo agora não tinha esses dois aí ó dois e sem ó mesmo cara hein mesmo cara rapaz vale a pena hein pessoal tenta dar uma verificada aí ou lance ou não compre já aqui comprou já vem daí dois mil coins vende hein bom demais deveria ter comprado ontem ontem tava mil quatrocentos tá vamos ver esse daqui esse é mais barato em é o ze can ó esse daqui ó deixa eu ver mil mil e trezentos ele tava mil e trezentos vamos ver mil e quatrocentos aqui ó já aumentou em mil e quinhentos mil e quatrocentos vende tá e lance ó tô perdendo esse lance aqui já não vou dar tá tem que ser abaixo ali ó tem que ser abaixo ali ó esse já é uma boa em tomara que a gente vença esse aí ó mais um aqui tentar dobrar ali mais que dobrar né pronto vamos dar mais lança aqui ó ó tem mais lança aqui em será que a gente consegue vencer esses vamos ver em mil e quatrocentos venderia mil e quatrocentos tá já não tem neste momento na nossa plataforma legal tentem verificar na sua plataforma outro que está excelente também saindo demais o rossé fontes olha só opa quanto que ele estava mais ou menos vamos lá acima de mil e setecentos sobre mil e setecentos o hotel de mil e quinhentos aqui em acabou de sair doze horas bom mil e seiscentos venderia em pessoal mil e seiscentos aqui venderia fácil em lança ó tem esses lança aqui ó o iam se a gente consegue vencer o mil e quatrocentos em mano quatro cinco seis sete oito chove que oito mil e oitocentos ó também venderia em dá pra dobrar ali se quiser comprar esse aqui ó tá dá pra vender ali por mil e oitocentos tá demora um pouquinho mais vende dentro de uma hora ele vende tá mesma coisa comprou vendeu em ó esse daqui ó show de bola também mais ou menos mil e quinhentos deixa eu ver mil e quinhentos mil e seiscentos aumentou ali ó mil e novecentos ó mil e oitocentos pessoal lança eu tô tentando vencer esse aqui tem mais um lance de mil e duzentos aqui é bom hein tá uns mil e trezentos ali consegue já vender por mil e setecentos a mil e oitocentos bom demais em casco esse desde o início do fifa aí sempre vendendo bem então mantendo aí ó mil e setecentos mil e oitocentos mil e novecentos ó ele tá abaixo do preço normal dele que é três mil mas ó tem uns lanças bem legais vale a pena acompanhar os lanças ali ó tem de novecentos vendeu por mil e novecentos tá preço de venda agora neste momento vamos nesse drago aqui então dragovski pronto acho que esse daqui dragovitch dragovitch ó mil e setecentos mil e quinhentos tem um só hein mil e quinhentos mil e setecentos mil e oitocentos ou se for mil e novecentos eu compro hein opa mesma coisa deixa eu ver aqui ó mil e novecentos olha aí mil e novecentos deixa eu ver dois aqui ó dois mil e novecentos ó vamos pegar vamos ver se sai por mil e novecentos aqui lógico não tem que pegar mais barato hein pessoal no lance tá ele já se escondeu então nem compensa mais ir atrás só peguei pra vocês verem que dá pra comprar ali mas vunninga olha é um ninja falsificado hein é um ninja com G hein olha só vamos aqui ó quanto ele tá mil e seiscentos deixa eu ver mil e seiscentos mil e setecentos já aumentou hein ó mesma coisa a tendência é baixar durante a tarde aí ó só tem dois hein deixa eu ver o lance dele aqui ó mil e setecentos ó pra vocês verem que tá bom tem um lance lá de mil e setecentos tá sempre que eu falar ao jogador você vai na linha e no time ó francês ali ó linha francesa também tá os prateadinha aqui tá topzera hein vale a pena também fazer trade com esses caras aí beleza e aí vai no Victor Ruiz repetindo aqui um jogador de vídeo anterior que tá ainda bom demais Victor Ruiz esse aqui eu tô reiterando tá show de bola continua muito bom mil e quatrocentos ó humm olha só olha só olha só mil ó tem um lance aqui já compramos um por oitocentos tá tem um lance de mil aqui eu vou até dar na segurança hein mil e cem nele aqui ó na certeza de que tenha até mil e quatrocentos pra mais aqui Victor Ruiz vamos ver se acha ele aqui ó ah ele tá aqui hein deixa eu ver se é o meu é acabei de comprar hein vamos ver se ele vende ou não deixa eu ver aqui Victor Ruiz vamos lá oh mil e quinhentos ó mil e quinhentos oh só tem um acabou de sair vamos ver mil e seiscentos então beleza ó caracoles mano uuuu danada bom vocês já viram que tá bom hein por isso que eu tô falando isso aqui comprou vendeu hein pessoal mil e quinhentos vende os dois hein quer ver ó vou lançar lá pra vocês ó mil e quinhentos um vou lançar uma hora tá só pra vocês verem saindo vocês verem saindo aí ó mil e quinhentos ó pronto oitocentos comprado hein sem titubear legal ó treze vendidos a gente já entra aí tiraram os lances só tem mais um espaço aqui vou ter que ir lá vou ter que ir lá liberar lá no fundo pronto ó iiiiixi mano então tirando aqui o vitor legal vou brigar não hein tá uns mil e quinhentos aqui né vou brigar não o casco vale hein o que mais ó o rossel aí ó josé fontes porra danada hein tiraram mil e seiscentos ali vamos tirar o dani garcia dani garcia eu tô pegando ali porque eu acho que ele vai valorizar tá mas isso é coisa minha depois a gente vê isso aí William carvalho tá vendo mil e quinhentos ó mil e quinhentos tá vendo ó ele já tá mil e trezentos agora mas ó ó peguei o agostinho aqui dois ganhamos algumas coisas hein quer ver ó William carvalho mil tá vendo ó mil quem gosta de investimento aí consegue pegar mais barato ali ó mil e cem mil e cem mil né mil e cem aqui mil e cem tá ele já tá mil e trezentos pra bater mil e quinhentos como o pessoal já tá comprando ali mil e quinhentos ó né já posso até lançar o meu e já vender é isso o que mais esse também ó morata ó esse daqui ó morata pegando ai ó novecentos, novecentos e cinquentos quem gosta de investimento também ó show de bola tá isso não lança em dá pra vocês comprarem também não comprem já ó tem mais um lance aqui ó vamos dar mais um lance aqui uma ver se a gente vence é uma um cara de excelente nacionalidade ali e tem um time legal então vale a pena pegar isso aí tá vendo aquele filtro lá ó lembra que o mínimo era novecentos e novecentos e cinquenta aqui ó Já peguei de 400 aqui, ó Dá pra dar esses lances tudo aqui, ó Tá? Dá lance e deixa Venceu, já dobra suas coisas Ó, Victor Ruiz, ganhei um de mil aqui Tá? Posso lançar por 1500 já Camp, ó, 800 Só total, peguei caro, hein, 750 Dá pra pegar esse jogador Vamos ver o Remy, então, Remy Beleza, vamos aqui, ó Victor Ruiz, vamos ver quantos tem de 1500 Aqui, ó, acabou de sair mais um ali Tá bom, 1500, eu devia lançar No meu 1400, né, pra vender, mas o meu vende logo Tá? Vamos ver se vende ainda nesse Vídeo, legal Gosto quando vende no vídeo, que aí vocês falam Nossa, deu certo Mas dá certo, hein, pessoal, dá certo certeza Aí, tá? Vocês estão vendo eu fazer aqui em tempo Real, beleza? Pessoal, dá like, hein Não vai esquecer o like, não, hein A única coisa que a gente pede aí, sabe que é tudo 100% gratuito, aqui, ó Esse cara aqui, ó, 1800 venderia Agora, tá? 1800, ó, tem um de 1500 Aqui, ó, 1200 Pega barato ali, hein, pessoal 400, 400, peguei 3 aí É, 750, 700 e o outro 1000 coins, tá? Já vendi ali alguns, já mostro pra vocês Vale a pena, né? Vamos no Remy, então, vai Aqui, ó Aqui, ó Show de bola, mesma coisa, tá? Vamos subir Ó, ele já tá, ó, acima de 3 mesmo, hein 3, 400, ó 3 e... 3 e 100, vai 3 e 100 Acho que é Leon ali Deixa eu ver É isso mesmo, é o Lost É esse mesmo, hein? 3 e... quanto? 3 e 200, hein? 3 e 100 vende, hein? Aí vocês vão, ó Ó os lances lá, ó Isso aqui vale, hein, pessoal Vale a pena dar lança e deixar, hein? Ó, vários lances aqui, ó Vários lances, tá? Pegou, já vendeu Ou tentar sniper Que é o melhor aqui pra esses itens que eu falei, tá? Sniperou Já coloca pra vender Tá bom? Vamos, uma dica aqui de troca de posições Ainda, é... Pra gente fazer aquelas troquinhas de posição lá A gente pode mostrar esse daqui, ó Tem vários, tá? Vou mostrar mais um aqui nesse vídeo, beleza? Então, vai nesse aqui, ó Diogo Façam sempre um teste pra ver se tá valendo ainda, tá? É... Diogo Esse Diogo aqui Diogo Jota Ele é EMAE, tá? M-A-E Beleza? É... E ele é barato, tá? Vamos ver aqui, ó Quatrocentos, quinhentos Tava quinhentos, tá? Comprei, ó Tem um de quinhentos e cinquenta aqui Suponhamos que compramos ele, tá? Ou tenta vencer no lance também Vença um lance mais barato possível aqui, ó Uns quatrocentos e cinquenta ali Quer ver, ó Sempre tem um lance ou outro ali barato Setecentos, não Acima de quinhentos ali Eu já acho caro, tá? Pra uma troca de posição Bom, tem esse aqui de quinhentos Tudo bem Vamos comprar ele aqui, ó Comprei Tá? Legal Suponhamos que tenhamos esse daqui Suponhamos que tenhamos Estamos já com ele ali, ó Já sumiu aqui Tranquilo Não vai aparecer Porque eu tenho muitos jogadores comprados ali Acima de cinquenta já Ali, bem mais, tá? Então ele não vai aparecer Então Suponha que eu já tenho ali Quinhentos e cinquenta M-A-E Tá? Ele Você consegue converter Pra P-E Vamos ver O P-E dele Quanto que tá Tá? Ponto esquerdo ali Então, ó Seiscentos Eu não tenho Deixa eu ver Mil e trezentos Não tem Mil e seiscentos Mil e setecentos Consegue vender, tá? Façam o teste Sempre Só tem um aqui Dois e cem Só tem um Dois e cem Quando você converte De M-A-E Pra P-E E você põe pra vender Ele quando vende Ele volta pra M-A-E Cês sabem disso aí, né? Então Nós já temos um vendido P-E Por mil e setecentos Deu certo Como eu tô Revelando pra vocês aí Pode ser Que muita gente fazendo É... Já tem A tendência É diminuir o valor Né? Então Sempre façam o teste aí Legal? Como é uma troca de posição Requer aí Um procedimento Mais demorado, né? Que você tem que vir Comprar aqui Troca de posição, né? Duzentos coins Cê vai pagar na sua troca aí Ou cento e cinquenta No lance, tá? Então, ó Cê pode pegar aqui, ó Exatamente Aí cê vem aqui E tal Só colocar duzentos aqui, ó Vamos ver quantos aparecem ali Ele tem, viu, pessoal? Comprei um aí Ele tem de duzentos Tem lance também, ó Sempre dá Esse não Cadê o lance virgem Ali, ó Dá um lance De cento e cinquenta ali Ó, pronto Aqui, ó Dá esse lance aqui E deixa Tá? Ele vence Ou você compra Não compre já Aqui por duzentos coins Ele tem bastante, tá? Tem bastante ali Deixa eu ver se eu tenho Alguma coisa Pra ilustrar aqui Pra vocês Que às vezes Eu até mostro aqui Que a gente consegue Comprar por duzentos Essa troca de posição aí Então, suponha Que a gente comprou Aquele de quinhentos e cinquenta Mais duzentos ali Tá? Cinco, seis, setecentos e cinquenta Setecentos coins ali Você já consegue dobrar As suas coins, tá? No mínimo Mil setecentos Vocês viram que o PE Desse jogador Ele tá Dois e cem Neste momento Legal? Então, acho que vale a pena Vocês tentarem fazer aí Pelo menos um ou outro Tá? É... Deixa eu ver aqui Que eu peguei disso aqui Vamos dar uma olhada Sempre bom, né? A gente dar uma Uma verificada aqui Vamos recorrer a esse recurso aqui Vamos lá, ó, vamos lá Ó, o Morata, tá? Estamos no Morata Ele tá aqui Mil e trezentos Mil e duzentos É, mil e trezentos venderia ali Não comprei, tá? Só marquei E a gente vem aqui, ó Vamos dar uma passada Mil e trezentos é o preço de venda Nesse momento, ok? Foi agora isso aí Mil e trezentos Opa, novecentos Já deu pra vender Já deu pra comprar Tá vendo, ó? Se eu quisesse já vender Mil e trezentos Eu venderia Tá? Isso foi agora Menos de uma hora ali Menos de trinta minutos Talvez? Deixa eu ver aqui Vamos dar uma olhada É, vinte e sete minutinhos Ó, trinta minutinhos Há trinta minutos ali Trinta e um, tá? Show de bola, hein? As cartinhas do CL A gente já falou, né? Tá saturada aí De dica já disso aqui Sempre comprando barato ali Ok? Já tá mais de mil e duzentos Neste momento Já tá mais de mil e duzentos Essas cartinhas Certinho? Mas dá pra comprar bem barato Aqui, ó Sempre barato Ó, mais uma aqui, ó Quanto eu paguei Vamos dar uma olhada Vamos lá Vamos Quatrocentos Tá vendo, ó Legal Sempre nessa faixa aí De quatrocentos A setecentos Pegando ali Já tô no lucro Se eu quiser vender agora Tá? Bom O que mais? Nós temos Tem mais alguma coisa aqui O que mais? Será que é o filtro aqui, ó? Aqui, ó Tem mais um aqui E tal Vendido, né? Eu acho que é isso Já falamos de todos esses aqui E tal Investimento É isso aí Ó Deixa eu mostrar mais uma coisa legal aqui É... Acho que não Vídeo não Não quero Deixa eu ver Quantos minutinhos Vinte minutos já Vou parar por aqui, pessoal Então Fiquem de olho naqueles itens Ah, vamos nos vendidos então Vai Vamos ver os vendidos aqui Olha lá, ó Vamos dar uma atualizada Olha lá Um morata já foi Mil e quatrocentos, tá? Ó Um já tá Ó O Renato que nós compramos agora Mil e cem Tá? O outro aqui, ó Dois e quatrocentos Aí aqueles filtros lá De novecentos Aberto, tá? Filtro aberto lá Novecentos ouro Mínimo, né? Aqui, aqueles que eu falei, ó Setecentos comprados Ó, mil e setecentos já vendeu Ok? Aqui, ó Aquele que eu falei, ó Lembra que ele falou Ele voltou pra... Ele é PE Eu modifiquei pra PE E voltou pra MAE Tá? Quando vende ele volta Faça um teste Vocês vão ver Tá? Olha lá O mil e setecentos Mínimo Victor Ruiz Mil e quinhentos Acabou de vender Sérgio Rico, ó Três mil Ele já tá três e quinhentos agora Ó, já vendemos um Checa Tá? Aquele filtro aberto Também, novecentos E esse aqui, ó Tá bom? Show de bola, hein, pessoal? Show de bola Três... Quatorze vendido ali Deixa eu dar uma olhada aqui Só pra vocês verem O que eu venci Ó, ainda tô vencendo Esses aqui Cinco e cem Não tô perdendo Se eu quiser já vender Sete e quinhentos Já vende, tá? Tem um lance ali legal, ó Sete e cem Sete e quinhentos E já vende Mas eu vou dar Mais uma segurada Essa semana aqui Esses itens aí Ó, de... Da Dani Garcia Eu tô pegando Abaixo de quinhentos Aqui, ó Só um que eu peguei Setecentos ali Mas, ó O restante Tudo abaixo de quinhentos Ó, tô dando Esses lances aqui, ó E deixando, tá? Vou ver se a tarde Ele dá uma valorizada Mais aí Se não Se não, eu já dobro ele Que ele tá Oitocentos Oitocentos e pouco Agora Mas dá pra vencer fácil Mesma coisa O Adrian Pegando aí Abaixo de quinhentos Ó, já tá... Ó, esse aqui já tá bom, hein Pegando aí, ó Trezentos e cinquenta, ó Quatrocentos e cinquenta Já tá mais que oitocentos ali Tem um lance ali, tá vendo, ó Oitocentos e cinquenta Uau Já tá mil e pouco ele, hein Eu comprei já Ali já tá mais de mil e pouco, hein Ó, tem um lance De setecentos Meu Topzera Trezentos e cinquenta Já tamo no lucro Quatrocentos no lucro, ó William Carvalho, tá? Mesma coisa Mil e quinhentos Vende, ó Tem esse lance aqui Vou dar mais esse lance aqui Sempre dá lance e deixa, tá? Isso é mais pra investimento, tá? William Carvalho aí Vou tentar vender um pouco mais Até, ó Quatrocentos e cinquenta Ó, trezentos e cinquenta Tá vendo, ó Aí, William Carvalho Tá um preço legal Os oito e três aí Acho que vale a pena pegar Uns ou outros aí, ó Aí, ó Tiago Maia Vai novecentos Vai mais Dani aqui, ó Esse eu peguei caro, tá? Porém, já dá pra vender aí Oitocentos, novecentos Oitocentos não, tá? Mais de novecentos ali E a tarde Pega mais de mil Vou esperar até a tarde aí Vamos ver o que vai sair legal aí, né? Talvez a gente consiga vender Tá? Até mais caro Mas eu peguei caro mesmo, tá? Eu que quis mesmo Ele já vende aqui, ó Deixa eu ver aqui Já tá mais que novecentos, né? Bem mais, ó Não tem abaixo de mil, ó Tem uns lances que eu tô dando aqui Tem mais um aqui, ó Vou até dar Beleza? Show de bola, hein, ó Victor Ruiz Mais de mil e quinhentos Mil e setecentos já vende Mais William Carvalho Mil Morata aí, ó Pegando barato, tá? Já consegue vender mais de mil, ó Tem novecentos aqui Tem mil aqui Já consegue vender, hein? Isso, mil e trezentos no mínimo Aqui já vende um Morata ali A Eve Campbell, né? O que mais? Ó, mais Morata aqui Peguei de mil Mais, ó Uh, olha só Olha só, ó Victor Ruiz Mil e cem Mais um Dani Ó, o modificador, ó Que eu falei, tá vendo, ó Tá bom, pessoal? Acho que vale a pena vocês tentarem fazer esse trade aí Desse vídeo Peguem lá É... Os itens É... Que eu falei Aqueles jogadores lá, tá? Mais de dez jogadores aí Que dá pra vocês fazerem um lucro legal Vejam o filtro que eu mostrei Também vale a pena fazer E vale a pena testar também Aquele modificador de posição lá Desse jogador aí Que eu mostrei Tá bom? Show de bola Fantástico Até o próximo vídeo Capaz que amanhã Não tenha vídeo Logo cedo, tá? Mas se tiver Teremos a tarde aí Legal Fiquem na espera Um abraço Tchau E vamos lucrar, hein? Valeu É isso aí Uma pausa rápida no vídeo Pra te convidar Lógico Você que tá gostando do vídeo Deixe seu like Olha só Confira Vê se você já deixou um like Se não Clique É rápido Fácil E gratuito Like no vídeo Outra coisa Você que é novo Tá gostando Você não vai perder esse canal Por nada desse mundo, né? Então Já clique em inscrever-se Aqui embaixo É gratuito Assim como todo o nosso conteúdo Pra você 100% gratuito E Você que gosta muito do canal Quer deixar os comentários? Deixe em abaixo Algum comentário Que os melhores Vão aparecer Nos próximos vídeos Falou